Pois é, amigos, estamos aqui mais um dia atrás dele, o impossível, o mais escondido de todos, Neymar Júnior 99. O que a gente tá tentando não tá escrito. Tô gravando vídeos direto, não consigo. Fizemos uma live de duas horas, não conseguimos. Aonde está o Neymar 99? O Brasil clama por ele. Vamos lá, peguei essa tática aqui que não é uma tática boa, mas, né, já que a gente tá tentando de tudo quanto é jeito o homem não veio, sei lá, às vezes pode ajudar. Vamos lá, temos o Messi e o Cruyff, vamos de Cruyffinho. Deixa o Messi vir em 99, deixa. Op 97, será que vai ter um trio 97 de cara? Sem trio 97 eu vou pegar o Zola, mas, mano, tá pensando aqui agora, uma coisinha pra dar sorte pra gente. Deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Lembrando a todos, tá chegando aí a temporada nova dos jogos de futebol, né? Atualização do E-Football, o E-Fel, vai também sair o FC 25, a gente vai com tudo pra cima. Tô bolando, tô pensando aqui num novo modo carreira, uma nova ideia pra fazer modo carreira que eu acho que vocês vão curtir, então já ativa o sininho aí, porque logo mais a gente vai estar com esses jogos novos. E vocês viram que eu perdi uma Taos, né? E eu perdi mesmo, peguei o Ferguson sem querer. Enfim, temos aqui o Nice Simon, a Earps, eu não escolho ela nem por nada, nem que me pague. Não, mentira, me pagando eu escolho a Earps. Agora eu vou pegar aqui essa zagueira, na verdade é esse zagueiro, né? Olha que eu tenho aqui, essa camiseta linda do Chels. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Imagina você ganhar uma camiseta do Chels, ou do seu time favorito, ou do seu time que você acompanha, time do coração, autografada. Quem não gostaria? Ou então, rapaziada, se liga nisso aqui, ó. Viver experiências únicas como assistir um jogo em um camarote VIP e ainda conhecer os jogadores. Quem não gostaria, né? Tá, mas o que que tem, Lucas? O que que você tem pra falar pra gente? Eu vou mostrar pra vocês a Sócios.com. A Sócios é a patrocinadora aqui do canal e também patrocinadora de vários times ao redor do mundo. Inclusive, vários times grandes. Na Sócios.com, você pode adquirir fã tokens que são ativos digitais, cheios de recompensas e oportunidades junto ao seu time do coração. Ó, só pra vocês entenderem. Com os fã tokens, vocês podem votar em decisões reais do seu time. Criar um novo uniforme, escolher músicas que tocam no estádio a cada gol, assistir partidas em camarote VIP, como eu disse, e até opinar em mudanças no símbolo do time. É doideira, mano. Tá, e como faço pra saber mais, me cadastrar? É só ir no link que tá na descrição e baixar o app da Sócios.com. Lembrando, app gratuito. Você vai baixar, não vai pagar nada, vai se registrar, fazer sua conta, dar uma lida geral pra ver como funciona. E aí, mano, só aproveitar. Não perca essa chance. Baixe Sócios.com. O app tá na descrição e no primeiro comentário fixo, como eu disse. E, cara, além de tudo, são parceiros aqui no canal, então dá aquela moral, dá aquela força. Só baixar, beleza? Lateral esquerdo, temos aqui... Essa é braba, essa é braba. Mano, assim, o time tá ok. Agora deu uma melhorada. Veio um Kimmich aqui pra dar aquela força. E se aparecer um lateral direito melhor, a gente pode botar o Kimmich de meio campo central. Essa versatilidade dele é boa. Aí no gol, o problema é o... Ah, não tem um na e cima, tá ok, vai. A gente precisava de um zagueiro bom. Não tivemos sorte aqui, vou pegar o lateral esquerdo. É, a gente precisa de um zagueiro brabo. Um zagueiro brabo agora, e aí? Não foi o caso, hein? Ah, esse cara fez a zaga. Fala dele. Pronto, dois zagueiros bons ali, laterais excelentes. E agora é seguir pra diversão aqui, pegar as melhores cartas possíveis. E o Neymar 99, como se fosse fácil. Ó, essa tática aqui já vai de arrasta, não vou escolher mais ela. Muito fraca, mano. Que isso? Não apareceu um futis. Não apareceu uma futis. Um, umzinho sequer. Cara, time muito ruim, mano. Tá maluco? Não vem, vem ninguém, não vem ninguém. Holden... Oh, aí mandou um cantonar só pra dizer que mandou alguma coisa diferente. Ah, mano. Que time aí, bem do sem vergonha. Vamos montar outro. Olha, eu confesso que a gente não tá com muita sorte nas táticas. Porém, essa aqui é boa, tá? Essa tática aqui pode nos ajudar bastante. Vamos lá. Cruyff 93. Tem Belê. Temos quem mais? Esse carinha aqui. Mucciala. Não foi tão bom. Vou pegar Sinclair, tá? Simplesmente porque todos eles têm cartas melhores. E, sei lá, vai que a gente consegue eles, né? Vamos no ataque. Eeeeee, a Kera 99. Fala dela. 4 de perna ruim, quer dizer, 5 de perna ruim. Mano, joga ali. Nossa senhora, faz ponta direita, ponta esquerda, SA, atacante. O chute dela ali, ó. Finalização 99. Cara, muito, muito bravo. Então, é ela. Imagina uma dupla de ataque 99. Seria pedir muito, e aí? Mandou o CR7, mas não, né? Não esse CR7 que a gente vai escolher. Tá, a gente tem uma Kera 99. Isso já anima. Já dá uma... Opa! É dois futes. Será que vem recorde? Dois futezinhos. E contando, vamos pegar aqui esse cara. Agora a gente precisa de um volante aqui brabo. A Koffey não é ruim. Não é ruim. Tem cartas melhores, mas já é uma boa jogadora. E aí, esse Oliveira tem aparecido, né? Eu gosto, porque ele é, mano, um zagueiro brabo. O parça dele aqui não tá muito legal, não. A gente tem que mudar isso aqui depois. Lateral esquerda, o famoso, Cucurela. Fala do homem. E ele joga na zaga, hein? Sempre é bom lembrar disso. Tô louco. Tá vindo um bom ou um ruim. Um bom ou um ruim. Agora tem que vir um bom, então. E aí veio mesmo. Ok, vou focar aqui já na zaga e no lateral. A gente precisa de um zagueiro no lateral. Já deu ruim aqui. Pelo menos um lateral direito do Unier. Boa, boa, boa. Uma boa demais. Uma boa demais. O problema é que a gente vai sofrer ali com um zagueiro ou lateral esquerdo, né? Porque o Cucurela joga na zaga. Então a gente tem que conseguir ainda isso. Um dos dois ali pra gente fazer uma mudança. Aqui a gente vai de Dempsey. Poderia vir, né? Coisa boa. Rivaldo temos aqui. Vamos pôr isso aqui, velho? Deixa eu botar o Dempsey titular por enquanto. Pô, eu pensei que ia vir mais futs, né? Começou já com dois no time titular. Botava Felizão. E aí já parou de mandar. Ô, louco. De Bruninho, 98. Com licença. Esse aqui entende da pelota. De Bruninho, 98. E a Kerr, 99. Confia que vem mais. Confia que vem mais. Temos aqui o Bruno Fernandes. Aí é problema. Onde é que eu vou encaixar o Bruno Fernandes nesse time? Aí lascou pra ele. Mas também, né? Não tem como não escolher ele. Temos também aqui o Rubem Neves, que é interessante. Faltam três cartinhas aqui pra jogar, né? De jogadores de linha. Hum. Poderia vir o Ney, né? Do nada, assim. Uou! Foi muito bom aqui. Foi muito bom aqui. Vai ser o Frimpong. Caramba, o lado direito ficou brabo, mano. O Navas e Frimpong. E fechamos com Petit, 96. Veio o Neymar ali, mas, né? Que faz a zaga. Ah, esse Petit não faz a zaga? Ele faz lateral esquerda. É, ele faz lateral esquerda. É isso mesmo. Então, a gente faz essa troca aqui. Ajeita. Olha, ficou brabo, hein? Acho que eu prefiro deixar o Jesus Navas de meio campo direito e o Frimpong mais atrás. Apesar de o Navas ter mais defesa, né? Eu acho que tanto faz, na real. O Navas ter mais defesa, o Frimpong ganha no físico. O Navas perde ali só no físico e na velocidade. Era pra deixar assim, velho. E, bom, faltou o goleiro reserva, que a gente nem precisa de goleiro reserva, mas, né? Vamos botar aqui. Olha, deu 95 de clássicação geral. O time ficou bom, cara. O time ficou bom. Eu vou ter que ir pra partida. Não adianta. Vou ter que jogar com esse time aqui. Não tem como, não. Nenhum problema, um atacante melhor ali faltou. No lugar do Sanches, a gente tem o Raul. Eu vou botar o Raul titular na real. Mas, se eu tivesse um atacante melhor, seria melhor. Vamos ver o nosso adversário. Ah, time interessante. Bora lá com o Raul titular já. Olha o Navas. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva pra essa partida. Navas. Ô, louco. Que isso. Parece que o time tá no automático, mano. Rapaz do céu. O cara já... Mano, já mandou. Já se mandou. Já foi. Rapaz, o time todo raio com praticamente. Olha que tabela. Sai. Ai, quase que a Kerr fez. Jogadaça dele agora. Quase que ele fez. Tem pão gueto, hein. Tá, cumpre ela. Tô louco. Ó, Kerr. Exposição. Ai, errei o drible, mano. A lança, Maxman. Ó, Kerr. Ah, tá impedido. Quase que ela fez um golaço. Rapaz, que bola. Nossa senhora. Entregou de graça. Ó, Raulzinho. Usou Kerr. Golaço. Golaço da Kerr, mano. Ela tomou a frente do Campbell e matou ali. Fez um golaço. De novo ela. Aí é falta. Colou. Pegou a bola, mas, mano, foi uma força ali e derrubou ela. Golaço da Kerr. 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 Golaço da Kerr é braba, mano. A Kerr no 99 é gigante. Eu acho que foi a primeira vez que eu consegui essa carta dela no 99. Bora, Kerr. Bora. Tá se manda. Nossa, ela merecia. Ela é muito braba, mano. Olha a Kerr. Olha a Kerr. Ah, Raulzinho. Quase. De Bruyne Kerr. Brigou. Quase, quase. Ela tá enchendo o saco ali do Campbell, mano. Ó Kerr, vai bater. Quase, quase, quase. Ela é muito monstro, é. Fique com ela. Foi jogada. Vai ter cruzado quase, quase, quase. Ai, ai, ai. Ai, o goleiro não pegou. Pior que ele vai entrar no jogo, mano. Não foi um chute tão forte. Dava pra ter pego essa bola. Ô, louco. Entrada criminosa, hein. Ele deu a falta no carrinho pesado. Que isso? O De Bruyne esclachou agora, mano. Golaço. Caboço, 3x1 pra gente. A Kerr é muito braba, mano. O Ronaldinho e o Gaúcho, 98, hein. É o grande destaque do time dele. E aquele Walker também que é brabíssimo. Mais do que os números, mais do que esse 4x1... Ó, o De Bruyne. Kerr. Ai, quase que a gente consegue finalizar no gol. Todo mundo tem que se movimentar. Ó, ó. Maxman. 1x0. 1x0, Maxman. Acho que enfiada de bola foi o De Bruyne, hein. Tá jogando de terno, homem. De Bruyne de novo, já achando um passe lindo. Ah, falta. Quase um penaltizinho, hein. Vai com o De Bruyne. Será que a gente consegue? Nossa, mas mereci, hein. Que isso. Que pancada na trave. Vou ele. Perdemos o gol, velho. Nossa, o Petit chegou lá de trás. Recuperou na velocidade. Já se mandou aqui, ó. Jogadaça do time. Nó. Jogadaça do time, cara. 2x0. Ai, tomado. Ai, mano. Eu me organizei todo errado na defesa. 2x1. 2x1. Golzinho totalmente evitável. Não. Boa. Fusamento. Nossa senhora. O Fimpong salvou demais agora. Já tinha passado o nosso goleiro. É, deixar o Puyol girar assim, mano. Bora. Ah, é o Walker, mano. Logo vi que o cara chegou bem demais. Pate cruzado. Ai, que pecado. O Walker é muito brabo, mano. O que que é isso? Tá carregando a defesa dele ali. Boa jogada, hein? Boa jogada. Golaço. Golaço pelo passe do Max Mano lá pro Petit. 3x1. Ah, não. De novo não, mano. De novo não. Mais uma vez que eu erro o bote ali. Viajei, deixei espaço. Ele já diminuiu de novo. Nossa, olha o gol que a gente tomou. Mano, o goleiro tava na bola. 3x3. 3, é inacreditável. Vamos, vamos, vamos. Bem trabalhado. Bem trabalhado, De Bruyne. Olha isso. Caramba, velho. Quase que ele entregou. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Pô, qual é, Petit? Era tua, hein, mano? Ah, não. Sozinho, cara. Qual é? Ai, passou. Logo o Ronaldinho. Logo o Ronaldinho. Inacreditável. Que a gente tá tomando essa virada, cara. Inacreditável. Olha o meu time indo pra cima. Vamos, De Bruyne. Vamos. 5x5. Caramba, velho. Não pode dar mole, time. Tá dando muito mole nesse jogo aqui. Podia tá mais tranquilo o resultado. Olha o trimpone. Vamos. A sorte brilhou pra mim. Que isso. Agora é segurar. Ainda tem 5 minutinhos de jogo que pode acontecer muita coisa. Ah, não. Pegou. Boa. Mandou na frente. Boa bola. Toma. Toma. Acabar de vez. 7x5 no jogo malucaço. Cara, que milagre do meu goleiro, velho. Acabou-se. Passamos pra final, Cacurela. Correndo. Pra onde, filho? Cara, olha como foi pegado. Em 15 chutes pra gente, 12 pra eles. A gente teve mais posse de bola. E o melhor da partida foi o Raul. Tirou nota 10. O Raul fez 3 gols e 1 assistência. A Kerr fez 1 gol e 3 assistências. E o De Bruyne meteu 2 gols. Bom, estamos na final. Ah, mentira que o cara tá com o Neymar 99. Logo na final. E o Ronaldinho Gaúcho ali, vocês viram, né? Cara, não é possível. Era com a 3-3 a tática? Caramba. Logo na final. É a primeira vez que eu vejo o Neymar na minha frente. 99, no caso. Ai, a Kerr merecia, hein, gente? Golzinho agora pra começar bem o jogo seria tudo. É o Ney. Rolou. O cara já vem com os driblezinhos. Tocou bem pro Ronaldinho. Ainda bem que ele ficou com a minha. Ó, a Kerr de fora. Dá-lhe. Golaço. Golaço. Mano, que bola da Kerr. Indefensável. Ronaldinho girou bonito. Vamos tomar. Golaço. Ronaldinho deu uma girada ali que matou todo mundo. Tô jogado. Ai, quase que a Kerr faz. Petit. Defesaça. A Kerr. Ah, mentira, mano. Mano. Boa, meu goleiro. Mano. Qual é, mano? Ele passou por dentro do meu jogador praticamente ali. O jogo tá bom. E é o segundo dele no jogo. Passou de passagem. Ah. Desfila de novo. Tem uma boa chance. A torcida acordou. Boa, bola por cima. De longe. Vai. Perdeu o gol. Perdeu o gol. Aú. Aú. Perdeu de novo, cara. Vai. Perdeu pro gol. Ah, pegou, velho. Pegou. Pegou. Caramba, o que? Esse goleiro dele pegou. Não tá escrito, mano. No primeiro tempo. O zagueirão ficou pra trás. Opa. Opa. Aí não teve como, né? Expulsa, Juiz. Podia ter expulsado, né? Boa, Kerr. Boa. Empatando. A gente já tava merecendo já empatar. Essa é a verdade. Vamos, Raulzinho. Viramos. Golaço. Golaço do Raulzinho. 3x2. O Ronaldinho vindo de novo. Girou. Boa, Cucurela. Na hora. Meu Deus. Se eu tomo esse gol, vai ficar muito pistola. Porque tinha um cara olhando o militão dar a bicicleta. Ai, ai, ai. Não viajando. Boa. Tá de parabéns, garotão. Não. Depois que o meu time virou, meu time começou a jogar mal, né? Coisa de UFC mesmo, de FIFA. Boa bola. Ah, vai lá, meu goleiro. Vai pegar essa lá. Vai. Vai lá. 4x2. Caraca, mano. Ele é muito brabo com o Ronaldinho Gaúcho. Que isso. Já diminuiu. Ah, vamos tomar. Nossa, adiantou demais. Sorte. Raul. Raul. O golaço do Raul. Vamos. Que isso. Agora o Raul foi um monstro. Ele girou, dominou ali, protegeu e finalizou bem, cara. Foi completasso. Final de jogo, o título veio. Não conseguimos o Neymar 99, mas a gente foi campeão em cima do Neymar 99. Quer coisa melhor que isso? Não existe, cara. Mano, que draft incrível com essa impressionante jogadora. A Kerr 99 é uma monstrinha. Ela corre muito, chuta muito, tá em todas as bolas, raçuda. E no final das contas, o Neymar 99 do cara nem jogou muito, não brilhou. Ele ficou sumido. O Ronaldinho dele destruiu. Mas o Neymar 99 dele, eu não sei se ele não sabia jogar com o Neymar. Sei lá, velho. O Neymar ficou apagado do jogo. A gente deu uma amassada forte, né? 16 contra 8. Se não fosse o goleiro dele, poderia ter sido aí, talvez, um placar até um pouco mais elástico. Mas ele era brabo com o Ronaldinho Gaúcho, tá? Fez a diferença pra ele. Tanto é que o placar foi um pouco apertado. Mas a melhor do jogo e a melhor do draft de hoje, com certeza, foi ela, a Kerr. O Raul também não ficou muito atrás, mas a Kerr aí, realmente, ela foi muito brava. E a gente foi campeão. Neymar, você ainda tem que vir pra gente. Vem ser campeão com a gente. Beleza? É isso, rapaziada. Tamo junto e até mais.